Olá, sou Gilvando da Terra do Mel, canal Abelhos de Lima Catinga. Pessoal, a pergunta foi mel fermento e para responder eu vou falar que eu vou tratar do jeito de mel, água e pólen. Veja bem, mel fermenta, quando que acontece a fermentação, pode ocorrer, os cuidados agora que fique atentos, é você coletar o mel verde, eu já expliquei isso, tem um vídeo mostrando lá, vocês vão buscar lá os vídeos, o que é o mel verde, é o mel que no caso se for de árvore, o farro não está fechado, se tem aí umas recomendações de órgãos, constituições, se fechou 90%, 80%, já está o percolado, o mel está pronto para colher. Entendido? No caso das abelhas nativas é mais cuidadoso, às vezes o pote acabou de abelha fechar, mas ele não está maturado, até porque aquele pote ainda circula através da cera que compõe, então tem que estar atento a esse ponto. Se for o pote aberto, e é muito comum, quando o cara faz aquele processo, tirar um monte de pote, espremer, é o caso da jataí, que é muito difícil, os potes são pequenos, talvez também as abelhas brancas, um exemplo, coletar esse mel, também pode passar por isso. No caso das nossas abelhas, outras abelhas que tem potes grandes, ou médio, dependendo da sua comparação, do seu entendimento, esse pote tem que estar totalmente fechado por muito tempo, tem que ter passado por maturação. Eu mesmo quando eu tirava, eu tinha muito cuidado com isso. A água, se você adicionar um pouco de água no mel, ainda que não tenha sido a intenção, lavar as mãos, logo em seguida, não enxugar, você pode sim, o mel pode fermentar, dependendo da quantidade de mel que você está manipulando. A outra questão que fica muito complicada, por isso o pólen, tem que falar também, respondendo, o mel pode fermentar, que também pode ser chamado azedado, a gente chama azedado, com o pólen, estregado com o pólen, que é também chamado samburá ou saburá. Muitas abelhas, por exemplo, a turbuna, a canuda, só para citar nomes, elas coletam muito pólen, então o risco de você, quando colher esse mel, colher esse mel, misturar com pólen é grande, se misturar, adeus mel. Então eu tenho aqui alguns exemplos para mostrar para vocês, eu vou pegar do mais novo. Eu tenho esse mel aqui, que é agora de março de 2021. Tá intacto, bonitinho, ó. A primeira aspecto do mel fermentado é bolhas, de forma bolha, gás. Eu tenho um aqui, que é da mandaçaia, ele foi coletado em 2020, teve uma caixa, chama doutor quer, colônia que eu perdi, para um bichinho. Ele não tem bolha, você olha, não tem bolha, de jeito nenhum, ó. Virando, você vê que não tem. Não formou bolha, não formou gás, porque ele foi tirado no dia, foi fechado, tem um lacre, não perdi, esse lacre. Tem outro aqui, que é de ápice, ele é de 2019. Esse é do início do ano. E eu tenho aqui um de jandaíra, ele é de 2019, coletado em 2019, pelo Paulo, lá em Lagoa de Péras e Rio Grande do Norte, também não fermentou, tá intacto, inclusive eu já provei, de vez em quando eu consumo só um pouquinho, o mel é muito bom, eu vou comprar mel de jandaíra depois, quando eu viajar o local que tem. Fato esse, que a fermentação, que é o azedar, que esse mel não é para fermentar, você pode ter uma maturação, pode. Inclusive nas casas de mel, elas têm um processo chamado de desumidificação do mel. Nada mais é do que retirar a água, deixar um tempo no decantador e tudo para tirar a água. Mas não é bom, você não precisa fazer esse processo em tese. Se quando você coleta o mel, eu mesmo, se eu coletar o mel, estou coletando no ápice, eu tiro os quadros apercolados. Mas aí tem às vezes a pressa, a questão comercial. Tem que ter cuidado, devemos ter cuidado, que o pessoal tem confundido de mel fresco, fermentado, para evitar o tratamento chamado pasteurização. Pode ser, a fermentação pode vir por micro-organismos? Pode. De modo geral, a maioria dos micro-organismos não desenvolve bem, não cresce bem no mel. Contamina um pouco. Então, a pasteurização é um processo feito pela elevação e abaixamento da temperatura. De tal maneira que as bactérias termossensíveis, ela não suporta o frio ou o calor. Então, quando eleva a temperatura a 60 e poucos reais, mata essas bactérias. As que são termoresistentes não aguentam o frio. Então, o processo de pasteurização do mel não é em tese para evitar a fermentação e nem vai evitar. Porque se você não tomou esse cuidado, se o mel foi misturado com o pólo saborado, vai fermentar de qualquer maneira. Se você tirou o mel muito verde ou se você ainda estava tirando, dependendo da quantidade, e a água, molhando as mãos, todo esse processo, pode fermentar. E aí você também, com a mão suja, misturando, manuseando o mel, como é muito comum ainda, é um processo muito antigo, mas isso é a questão do meleiro, mas tem gente que faz isso ainda. Aí você pode, esse mel pode fermentar. Fora disso, mel não é para fermentar, que eu chamo de azedar também, tá? Então, fiquem atentos, espero que eu tenha respondido a vocês. Até porque a perda de mel não é nada interessante, principalmente o mel de abelhas nativas, que tem um preço elevado. Imagina, a abelha produz pouca quantidade, porque o tamanho das bolônias são pequenas. Aí você vai lá, o mel fermenta, pronto. Você tirou, por exemplo, a abelha que produz, imaginar, um litro de mel por ano, você tirou meio litro, foi fermentou, pronto. O que você fez? Nada, perdeu a colheita, perdeu a safra, tá? Então, fiquem atentos, espero que tenha atendido a vocês, nesse sentido. Chegou até aqui, o que eu peço para vocês, vocês já sabem. E até o nosso próximo vídeo. Obrigado por ter assistido.